Parece difícil encontrar, mas tem gente que não tem. Tem dívidas? Não, tudo tranquilo com as contas. Mas para a maioria que se pergunta, a resposta vem na lata. Dívida todo mundo tem um pouquinho, né? Se você tem dois cartões, usa um só, ainda com moderação. Já a dona Sônia tem tido problema com o famoso cartão de crédito. A gente vai tribrando, tenta pagar tudo, porque se não pagar tudo, vira uma bola de neve. E o principal vilão das pessoas que estão endividadas é justamente o cartão de crédito, porque representa uma facilidade na hora de pagar, dá para parcelar. Só que daí entra uma dor de cabeça quando isso vai virando uma bola de neve. E hoje em dia, com a tecnologia, tudo fica mais fácil e as compras ainda mais rápidas. Com o celular, só na aproximação, você faz o pagamento de maneira rápida. Para se ter uma noção, mais da metade das famílias de Campo Grande estão endividadas. cerca de 64%. E desse total de pessoas com dívidas, pouco mais de 70% tem dívida de cartão de crédito. Existem dois tipos de pessoas. As pessoas são credoras e outras que são devedoras. Então o banco vai ser sempre credor, ou seja, tem algo a receber. Se ele tem algo a receber, sempre vai ter um ágio, vai ter um juros em cima daquilo ali. E a medida que as pessoas vão emprestando dinheiro do banco, ele vai cobrando juros relacionados a isso. Para quem sofre com cartão de crédito, uma mudança esta semana, a partir de uma resolução do Conselho Monetário Nacional, vai permitir a portabilidade de dívidas de cartão. Vai funcionar mais ou menos assim. Se você tem uma dívida com o Banco X, antes, apenas este banco poderia negociar a dívida. Agora, com a mudança, outra instituição financeira vai poder fazer a negociação, podendo trazer mais vantagens no pagamento. O banco, onde a pessoa já deve, pode fazer uma contraproposta, mas com o mesmo prazo da outra instituição. Com a quantidade de bancos que existem, hoje os bancos digitais estão entrando muito, né? Nessa área onde a busca ali por clientes é acirrada. Então vai existir, eu acho que, de maneira ativa e passiva. Tanto o cliente está buscando ali para sair da dívida, de repente fazer uma portabilidade, quanto também aquele cliente que vai ser buscado por esses bancos. Então, vamos lá.